E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu sou o Noib, bora lá, velho, que não é bom succeed, deixa eu ver se eu vou botar uma melose aqui e vambora, preparar para o ataque, tá lá, onde eu coloco, colocar a outra, talvez aqui, sei lá. E aí, rapá, meu Deus do céu, velho, os caras são mula, eu vou contar o que aconteceu, velho, o Musi estava brincando com aquele drone, aí ela, aí ela veio, destruiu o drone e o Musi pega e mata ela, esse bando de corno. E aí, rapá. Ferrou. Agora ferrou mesmo. Ai, nem deu tempo. Ah, mano, esses caras são um bando de corno, tudo bando bai tolo, viado. Ah, é assim mesmo. Vai se estressar, cara, mas porra, os caras fazem as cagadas, velho. o mundo brincando com o drone porque ela destruiu o drone o cara vai e matou até ainda quita tá acho que eu acho que é o maestro o maestro é o chão né velho abri aí quarto do carro e quarto rosa tá no caso seria melhor a frost aqui né frost era melhor pegar traps ah não deu tempo de mudar eu vou dar pra frost frost é melhor neste bombe mais a gente se vira como pode né outro mundo que to outro mundo não fez nada porque tá todo mundo com zero ponto ah não todo mundo quitou foi porque se não era pra trabalhar num dos dois com uma morte não tá então faz muito sentido né minha estratégia nem funcionou ali cara porque por exemplo como tava assim encontrou um os cara que tá no chá não entendeu como eu eu consegui como é que se disse eu consegui colocar pega alguém ali naquele espaçozinho eu não entendo nem como não entendo nem como não entendo nem como dando cobertura carregando carregadores eu gosto de falando aí no microfone isso não quebra não esse caramba quase descarreguei o pente todo ele ia reforçar ali e aí o o o o o o o o o Ih, rapaz. Lá na escada, hein? Ih, rapaz. Desgraça, velho. Porra. Não quero deixar nenhum jogar, não. Esse coro aí. Tomando uma surra mesmo. Olha a frente. Essa bem? Estão se achando um bichão, né? Eu vou de Blitz. Não, na verdade, melhor seria o... O Glass, né? Então eu vou de Blitz, vai. No próximo eu vou de Blitz, se tiver o próximo. Tem que comprar dados a filar. Aqui, aqui tá mesmo. Estará bom, está bom. Estará bom. Estará bom. Eu vim com o Diffuse, velho. Passar nem uma hora carregando agora com o cara que entrou aí. Agora, a Diana. Não, né? Não, não. Não, não. Então tá, né? O Varana faz de Trolls. É a questão de se acostumar, né, galera? Eu lembro quando chegou a Season aqui e mudou esse menu aqui, ó. Está aparecendo pra vocês. Ficou o nome de todo mundo aí. Com esse quadrado branco, cara, eu achei muito esquisito, cara. Achei isso aí terrível. Depois eu acostumei, cara. Aí, tipo, por exemplo, eita, por exemplo, esse negócio aqui, ó. Mó chato no começo, esses bagulho. Mesmo assim, ainda não é dos melhores, mas ainda é ruim. Pra se enxergar, tá ligado? Polui muito a tela. Pra se enxergar. Ainda tá fazendo alguma coisa de blitz aqui, né? Vem, 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 vem. C4. Ah, desgraçado, velho. Se não fosse o Smoke, velho. Se não fosse o Smoke, eu tinha pegado ele. Caraca, velho. Meu coração disparou, velho. Eu não sei porquê, mas toda hora de cena de ação e homicídio, meu coração dispara. Cara, como acontece isso? O fraco do coração não aguenta, não. A duas contra a dois, velho. Tem chance, tem chance. É um caído, impressão minha. Boa, só tô o Smoke. Boa, moleque. Caraca, velho, saiu o... O Moose, saiu o... 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 Como é que é o... Goio, tudo na carreira com medo do blitz, pô. Pounds decisíveis. Tá, será que eu vou de Glaze agora, pô? Eu não sei se eu vou de Blitz. Vou de Blitz de novo, vai. Deu certo, deu certo. Oxi, Blitz, pô, não é foz, não. Vamos tentar, não é mesmo? Eu vou embora. Fazer de perpressione. Utilizar da Buemas. Não? Caraca, mas eu creio, eu errei o público. Aí não, hein? Mas é lá em cima. Já deu pra entender. Caraca, tá largando. 10 segundos pra inserção. 10 segundos pra inserção. O Edoane localizou uma bomba. 5 segundos pra inserção. Não, eu quero dizer mesmo. E se eu não quiser desativar? Vá até lá e desative-a. Primeiro andar. Vou tentar mesmo de estratégia, hein, velho. Vou colocar a escada lá. Sempre. Não me diga, não. Já tem o vídeo, hein. Dessa vez, acho que eles não têm o contra-ataque contra mim, não, hein. Não me diga, não. Ah, velho. Fogo cruzado. Que pôr dito do dock. É isso aí, galera. Tá faltando plantar só. Boa. Bateu o dock. Tava lá pelo banheiro. Ih, rapaz. Ele tá aí mesmo. Boa, mano. É que eu não tô fazendo nada. Tô só atrapalhando eles com blitz. Eles também servem, né, pô. Não tô fazendo aqui, mas tô atrapalhando. É, também serve, né. Será que vai ser de virada, hein? Será que vai ser de virada, hein? Caralho. Tá. Mas pera, vamos. Vamos de blitz de novo. Vamos de glace, velho. Tô virada. Vai, vamos, vamos de novo. Vamos de novo. Tá funcionando. Tá só morrendo. Caraca, mas também, velho. Eu já dei quatro assistências, mano. É porque eu não consigo dar headshot certo. Porque os caras ficam se movendo nem retardado. Mas eu só consigo dar tirozinho fraco nas costas deles de pistola. Mas aquele pistola do montanha, não. Agora essa aí. Quatro assistências, bicho. Quatro. Antigamente eu continuava apontar essas quatro assistências com quatro kills, pô. Em cima de novo, em cima de novo. Porra. Bagulho. Ah, não. É em cima não. Agora é... É aqui, ó. Poxa, também não é aqui? Ah, é embaixo, então. É, é embaixo. Uau. Porra. Porra. Mais segundos para lá, interseciona. Ruxadão. Ruxadão. Por que você nasce desse lado de cá, pô? Dá um leak nem um bug. Você deve recuperar defuse. Desce. Calma aí. Vai. Vai. Zarra aqui. Vai ser gringo. Deixa eu pisar aqui. Opa. Peraí. Quepe. Não. Mas aqui não tem quepe, cara. O cara é atual do Mula. Oxi. Oxi, oxi, oxi. Não, não, não. Não, não. Que merda foi isso aí, velho? Oxi. Que desgraça foi essa aí, velho? Tipo, quando... Aquela brechinha... Tem aquela brechinha de nada no escudo do Blaze? Embaixo, entre o pé dele? Ah, mano. Sabia que eu devia ter vindo de... É, essa é botão de drone na posição que não dá pra marcar. Beleza. Tá caída. Tá caída. Será que vai ser de virada, hein? Caraca, eu fiquei imundo por um tempo. Lembrei agora que tava gravando. Ih, rapaz. Ferrou é o defuse. Não mais para o seu aguardo. Que ferra é o defuse. Dois contradores, né? 15 segundos restantes. E aí, agora que ferrou, velho? E aí, agora que ferrou, velho? Paca o T-Buck. Beta, um agente das forças aliadas. Não tem tempo mais. O restante. É, mas eu fiz quatro assistências, velho, porra. Quatro assistências. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se eu não, valeu. Fui no vídeo. A gente se vê na próxima. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.